A casa está cheia de gente, mas ao mesmo tempo fica um grande vazio. Essa era a cama da mãe Fátima. Na parede, o registro do carinho dos filhos. São 15 no total. Difícil chegar aqui, não achar ela aqui. Complicado. A família sentindo muito, muitos vizinhos também não acreditam até agora. Para mim foi ontem. Eduardo é o único filho biológico. Ele não imagina uma vida sem todos os irmãos. Eu não me vejo sem eles, entendeu? Porque irmãos meus, deu de cedo. Ela sempre adotando, acolhendo, vai acostumando. Wilton, de 7 anos, é o mais novo. Vanessa, a mais velha. Ela tem 34. Há uma semana, todos ficaram órfãos. Fátima Lucas de Oliveira morreu depois de procurar atendimento na Santa Casa de Santos Dumont. No pronto-socorro não tinha médico. E o plantonista da UTI demorou a decidir atender o caso. Meu irmão levou ela para o ponto de socorro. Foi fazer a ficha dela. Eles falaram que não tinha médico. Que não tinha nenhum médico no hospital. Cheguei lá, encontrei ela sentada na cadeira, do lado de fora do hospital, com o meu irmão. Ela já com muita falta de ar, ela falou comigo, Vanessa, eu vou morrer. Aí eu entrei em desespero, em pânico mesmo. Comecei a pedir socorro, a gritar, a implorar para eles poderem, pelo menos, colocar ela do lado de dentro do hospital. Aí eles nada, nada, não fizeram nada. No meu desespero, eu saí com um amigo e fui até o SAMU. Pedi para que eles, se pelo menos eles, podiam sair dali, um médico, porque o SAMU é quase em frente ao hospital. Se podia sair dali e ir lá salvar a minha mãe, pois ela já estava no chão. Ela já estava no chão, agonizando já. E mesmo assim, fui negada o socorro no SAMU também. Sem a mãe Fátima, 14 pessoas moram na casa. O mais velho desse grupo tem 21 anos. Os irmãos não vão deixar o lar se desfazer. Eu estou ficando aqui, o meu irmão também está dando um apoio. Enfim, a gente não quer separar ninguém, a gente não quer deixar ninguém embora. E a gente vai fazer o que for possível ou impossível para a gente continuar esse legado dela aí. Com tanto amor e carinho dentro desse lar, a família permanece unida. Uma semana depois da morte da mãe Fátima, eles se reuniram para fazer um protesto em memória dela. É um absurdo você chegar num ponto de socorro e não ter um socorro. Ela que socorreu tanta gente, ajudou tanta gente, ela não teve o mesmo por ela. O nosso intuito é exigir justiça e reabrir o hospital, porque não tem hospital na cidade. Eles saíram da casa da família e fizeram uma caminhada até o centro de Santos Dumont.